Eu não derrubo essas palmeiras, eu não derrubo os palmeirais, vocês sabem que não pode derrubar, precisamos preservar as empresas naturais. A produção independente vem ganhando cada vez mais espaço na televisão brasileira. A série documental A Batalha do Cerrado, de Marta Nering, é um bom exemplo deste tipo de parceria. Em breve, aqui na TV Brasil, você vai assistir a essa história que faz uma viagem ao interior do Maranhão, guiada pelo líder rural Manuel da Conceição. Bom, a série teve um duplo objetivo. O primeiro dele é resgatar a trajetória do Manuel da Conceição, que é pouco conhecida, e que é fundamental que seja conhecida. É um herói brasileiro, é um lavrador e é, acima de tudo, um herói vivo. Esse projeto nasceu há um bocado de anos atrás, há uns seis anos atrás, mais ou menos, quando eu conheci o Maranhão da Conceição. Depois que foi via ditadura, essas escolas foram todas massacradas pelos militares. E nessa entrevista que eu fiz, que durou umas duas horas, onde ele conta a vida dele e tal, ele conclui essa entrevista dizendo o seguinte para mim, que é o seguinte, olha, Marta, toda a minha história é incrível, é legal, enfim, o Manuel tem consciência de que ele é um herói. Mas ele me disse, mas isso importa muito pouco, perto do que eu estou fazendo agora. Então, o que eu gostaria mesmo que você fosse filmar, não é eu falando do meu passado, mas você mostrar o que eu estou fazendo no presente no Maranhão. E aí ele completa, eu não. Eu com muitos companheiros, porque eu nunca fiz nada sozinho. Então, o objetivo do filme era fazer a biografia de um personagem vivo e atuante, ou seja, uma biografia atualizada numa ação presente. Então, é um filme que tem duas viagens. Uma viagem no tempo, do passado do Manuel, que é o passado do Maranhão, porque, enfim, as histórias se cruzam, né? E no presente do que ele está fazendo hoje. E você, já participou da nossa enquete? Então, qual filme brasileiro você acha que renderia um belo jogo de videogame? E não pense que acabou. No site, você continua participando do programa, dizendo pra gente o que está achando de todas essas novidades. Na nossa página, você pode conversar comigo, com o diretor, com o pessoal da nossa equipe e fazer parte dessa comunidade que adora o audiovisual brasileiro. Na semana que vem, eu volto com mais novidades pra você. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.